Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Eduardo Carvalho Monteiro, nasceu em 3 de novembro de 1950 em São Paulo. Desencarnou em 15 de dezembro de 2005 em São Paulo. O Correio Fraterno nos conta que Eduardo Carvalho Monteiro, filho de Ivan Carvalho Monteiro e de Zenaide Carvalho Monteiro, foi o mais velho de quatro irmãos. Eduardo, psicólogo de formação, pesquisador e escritor de coração, tinha uma curiosidade que o levava a ter olhos de ver. Parejava o novo, ansiava pelo desconhecido. Eduardo também foi bacharel em turismo e fez especialização em administração de empresas, administração pública, administração hospitalar e política e estratégia. Eduardo Carvalho Monteiro era espírita desde a adolescência. Ele publicou 40 livros, 30 apenas sobre a história do Espiritismo, muitos dos quais biografias devultos da doutrina, como Allan Kardec, León Denis, Batuíra, Anália Franco, Vitor Hugo e outros. Foi idealizador de diversas frentes de trabalho ligadas à pesquisa, como a ligados historiadores e pesquisadores espíritas, da qual hoje fazem parte mais de 200 integrantes. E, CCDPE, Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, que por decisão do grupo, passa a ter o nome de seu idealizador. Nos últimos tempos, Eduardo tinha pressa em instituir uma fundação, onde pudesse disponibilizar, para o maior número de pessoas, todo o acervo que reunira durante anos de pesquisa. Solteiro, ele transformara sua casa num imenso acervo, com mais de 30 mil livros, coleções de periódicos raros, cerca de 100 mil documentos históricos, muitos dos quais, muitos dos quais que receberam de toda parte do Brasil e do exterior, provavelmente o maior acervo espírita da atualidade. Seu amor pela doutrina, levou a investir todos os seus recursos financeiros em visitas a todas as bibliotecas e acervos de Paris e região, onde pudesse encontrar informações sobre as origens da história do Espiritismo. Sua atuação deixara marca nos inúmeros congressos espíritas em que participaram. Trabalhou intensamente para o Congresso Internacional do Espiritismo, de 2004, realizando, inclusive, exposição de materiais raros sobre a difusão do Espiritismo no Brasil e no mundo. Era assessor, pró-memória, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. A assessoria instituída na gestão da presidência de César Perri e, além de articulista do jornal Correio Fraterno, escrevia também para a Revista Internacional do Espiritismo, Revista Universo Espírita e de inúmeros outros periódicos do Brasil. Nos últimos três anos, deu início à edição do Anuário Histórico Espírita, com o ideal de preservar a memória do Espiritismo no Brasil e no mundo e lançar novos autores, tanto acadêmicos como tarefeiros do movimento espírita. Eduardo realizava palestras por todo o Brasil e acabava de retornar de uma delas no Rio Grande do Norte. Sua primeira obra como biógrafo, Espírita, foi lançada em 1987, através da editora espírita Correio Fraterno. Ele participou por muitos anos na editora, inclusive com ricas contribuições no jornal Correio Fraterno. Uma de suas importantes tarefas era a elaboração da coluna Baú de Memórias. Eduardo comenta com os amigos os planos para quando voltasse à vida normal. Toda essa pressa, toda essa loucura não vale a pena. As coisas não podem ser dessa forma, fazendo referência à vida agitada que levava. No fundo, sabia que o tempo não seria suficiente para produzir tudo o que tinha em mente. Aos 55 anos, Eduardo estivera internado e contara a um amigo. Falei tanto sobre a dor em minhas palestras, mas agora descobri que eu falava sem conhecimento de causa. Agora eu sei o que é a dor física e a dor moral. Na hora do maior desespero, eu só lembrei de gritar Bezerra! Bezerra! Ninguém entendia nada. Eu pareci um louco. Só quem viveu a experiência quase morte pode imaginar o significado desse momento. Nessa hora, não se pensa como homem, mas como espírito. A visão da vida é outra. Envolto em uma luz azulada, o bem-estar era indescritível. Por isso, quando fui interrogado pela equipe espiritual se eu queria ficar ou partir, eu disse que queria partir. Mas ele voltou. E jamais foi o mesmo. Dando uma importância muito grande à vida normal. Toda essa pressa, toda essa loucura não vale a pena. As coisas não podem ser dessa forma. E por tudo o que ele fez, por tudo isso, pela sua vida, Eduardo Carvalho Monteiro está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. E aí A Música E aí E aí